Esse aqui é o cacau. Ao contrário do que se pensa, sua origem não é na América Central e sim na Amazônia, onde se encontra um registro do seu consumo há mais de 5 mil anos. Mas, apesar de sua maior dádiva ser o chocolate, do seu grão tostado também pode ser obtido seu absoluto através da extração por solventes. Através dele pode-se desenvolver o acorde do chocolate combinado com outras notas, mas ao ser utilizado de forma pura ele traz um aspecto mais intenso e obscuro ao perfume, muito próximo ao cheiro de café por conta da tostagem do grão. Mas com um aspecto mais suave e ligeiramente mais adocicado. O seu uso na perfumaria cria fragrâncias exóticas às quais é impossível ficar indiferente. Muito por conta dessa lembrança ao chocolate, mas o acorde de cacau em si é muito interessante por trazer essa referência gustativa com um dulçor bem moderado e nada enjoativo se bem trabalhado. Boas fragrâncias para conhecer essa nota são o Febo Maia, o Homem Reconecta, 212 VIP Black Extra e um dos meus favoritos, o Fava Tonka e Chocolate da Maracujá Brasil. Quer aprender mais sobre o universo da perfumaria? Então segue aí o Fragrância Express.